Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre gravidez. E o primeiro deles que eu escolhi pra falar são as curiosidades que eu tô passando durante esse momento. Alguns assuntos eu comentei com pessoas próximas e alguns assuntos eu não comentei com ninguém. Então, antes de vocês saberem quais são esses assuntos, aproveitem pra se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, que isso é muito importante pra mim. Aí uma coisa muito engraçada também. Uma coisa muito engraçada. Agora eu vou contar, vou revelar pra vocês o porquê que eu não fiz já revelação. Outro assunto que eu quero trazer pro vídeo, que me perguntam bastante, é se foi planejado, se não foi, como que foi. Por que que eu decidi engravidar esse ano de 2018? Eu fiz 30 anos e eu tava num período de trabalho o ano passado, trabalhando bastante, e eu cheguei a questionar meu marido, ah, mas será que a gente tem filho agora? Será que não tem? Será que é ano que vem? No final do ano que vem? E aí esse ano, no começo do ano, no meu aniversário de 30 anos, a gente foi pro México, pra Playa del Carmen, e eu falei, poxa, o que que você acha da gente começar a tentar esse ano e tal? Marquei uma consulta com a minha médica, cheguei na médica, meu deal, eu tinha deal de cobre, e meu deal tinha vencido, e ela falou, você vai querer colocar outro ou não? E o deal de cobre, ele tem uma longa duração. Aí eu falei, putz, pra que que eu vou colocar se eu penso em engravidar o ano que vem? Vamos ficar um tempo sem. E nesse, vamos ficar um tempo sem, eu falei, bom, já que eu tô sem, vamos tentar? E aí nesse, vamos tentar, passaram-se três meses e deu certo. Então, assim, foi planejado, só que foi um pouco mais rápido do que a gente imaginava, a gente achou que fosse, que a gente fosse conseguir no final do ano, mais ou menos agora, ou no começo do ano que vem, mas enfim, é uma bênção, a gente ficou super feliz, e é isso. Uma curiosidade também, falando desses assuntos que eu mal comentei, é que eu não tive enjoo. Eu achei que eu fosse ser daquelas grávidas, que enjoassem com tudo, que cheiram, sabe? Ficasse forte, eu enjoei, ah, isso aqui, não quero mais comer, vou enjoar, pá. Gente, não tive um enjoo. Eu vou até falar, gente, gravidez é essa, eu não enjoo, será que eu tô grávida mesmo? Então, no começo, gente, eu não tive enjoo nenhum. Os sintomas que eu tive foram falta de ar, muita falta de ar, assim, eu nem tinha barriga, nada, só que eu subia, assim, um lance de escada, eu tava assim, parecia que eu tinha subido em Malaya, nesse nível. E também, o meu seio, gente, eu tinha, sei lá, doi nem dois meses de gravidez, e meu seio tava gigante, já, eu falava, e uma dor, uma dor, ele doía muito, ele tava super sensível, e depois foi passando. Aí, uma outra curiosidade, teve um dia que eu acordei, né, eu tenho uma pinta bem aqui no meio do meu seio, e eu tava lá olhando no espelho, de repente, eu não acabo, nem lembro o que eu tava fazendo. De repente, quando eu olhei minha pinta, eu falei, ah, o que que aconteceu com essa pinta? Gente, ela tava gigante, parecia que ela lá explodia, assim, ah. Eu já fiquei com medo, né, eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Aí, fui na minha dermatologista, ela falou, Pri, é normal as pintas aumentarem de tamanho. Na verdade, tudo, né, tudo vai aumentar pelo menos 50%. Aí eu falei, nossa, graças a Deus. Só que eu não posso tirar, então eu tenho que esperar agora a Malaya nascer, tudo pra ver se eu vou tirar ou não a pinta. Mas, gravidinhas, se as pintas, elas crescerem, não se assustem, procurem um dermatologista pra ver se tá dentro do padrão, tal. Mas, acaba sendo normal. Uma coisa também que aconteceu comigo, que eu vejo outras grávidas passando o contrário. E os meus pelos, gente, eles diminuíram muito. Tipo assim, coisa de eu fazer depilação e fazer depilação de novo a cada dois meses, sabe? E sendo que antes de estar grávida, eu fazia depilação a cada 15 dias. Era nesse nível. Então, assim, meus pelos diminuíram muito. Minhas unhas, minhas unhas, eu tive dois momentos. Um primeiro momento que elas ficaram super fortes, bonitas, compridas. E o segundo momento que, gente, ela não conseguia nem... Não é nem que ela nem crescia. Ela despelava, assim, sabe? Ela saia em camadas. Então, é por isso que eu até pus a unha em gel. Foi ótimo. Juro, me adaptei. E não sei como eu vou viver sem depois que a Malaya nascer. Mas, enfim, fica a minha dica pra vocês. Se vocês tiverem com a unhazinha fraca, procurem a médica de vocês, o médico, pra ver se eles deixam. A minha médica liberou. Então, foi uma salvação pra mim. Aí, uma coisa muito engraçada também. Uma coisa muito engraçada. Coceira na barriga, gente. Eu comecei a ter muita coceira na barriga. E é normal. Porque é a pele esticando. Só que aí um dia eu postei no Instagram que eu tava com coceira na barriga e um monte de... Gente, um monte de menina me manda mensagem. Não coça! Dá estria! Se você coçar, dá estria. Gente, pesquisei. O coçar a barriga não dá estria. O que dá estria, realmente, é porque a pele tá esticando. E se você não cuidar, aí sim vai dar estria. Mas não é o ato de coçar que causa a estria, entendeu? Você sente a coceira porque a pele já está esticando. Então, se você não fizer nada, aí vai dar estria. Então, não adianta só coçar. Óbvio, evitem coçar pra não irritar a região. Mas o ideal é você passar um creme, um olhinho, pra hidratar a região. Porque é sinal que a pele está esticando. Uma outra curiosidade, né? Pra vocês verem como a vida dá voltas. Eu sempre, a minha vida inteira, falei que eu queria engravidar pra nascer no frio. Não, eu quero engravidar, eu vou fazer até contar tal, no mês tal. Porque vai nascer em agosto, setembro, vai estar friozinho. Então, eu não vou passar que perrengue nos últimos meses. Aconteceu exatamente o contrário. A pessoa vai ter o quê? O nono mês, o oitavo e nono mês aonde, gente? No maior calor do universo. E ainda esse ano tem el ninho. Ou seja, vai estar aquele calor. Gente, sério. Eu falei, no último mês, gente, eu vou ficar só de biquíni. Porque assim, que roupa que vai entrar nesse calor? A pessoa vai estar inchada, né? Já vai estar maior. E aí, vai fazer como? No calor? Eu não vou ficar mexendo de roupa, não. Passando calor, ligando a ar-condicionado. Vou ficar na piscina só de biquíni. Outra curiosidade também, é que agora, né? Do meio pro final da gravidez, eu tô suplementando. Já tava tomando algumas vitaminas. Mas agora eu precisei entrar com ferro. Porque meu ferro caiu bastante. Eu não tô com anemia. Apesar de eu estar me alimentando super bem. A minha médica falou que é super normal. Principalmente porque eu já tive histórico de anemia quando eu era novinha. E aí, agora eu tô precisando tomar ferro. Seplementar com ferro pra... Porque o nenê, né? Como ele cresce muito rápido, ele vai roubando o ferro da mãe. Vocês que estão grávidas, façam sempre acompanhamento com o médico. Façam os exames que eles pedirem. Porque é realmente muito importante. Agora eu vou contar. Vou revelar pra vocês o porquê que eu não fiz já a revelação. Eu sempre quis, menina. Desde sempre que eu me entendo por gente que eu brincava de bonequinha. Que eu dava nome. Eu sempre falei que eu queria filha, mulher. Que eu queria, porque eu queria que chamasse Maria. Maria, que eu queria três Marias. Enfim. Sempre falei que ia ser menina. Quando eu engravidei, eu já sentia que ia ser menina. Mas assim, eu não queria falar que era menina com certeza, sabe? E aí, quando as pessoas me encontravam e falavam que ia ser menino, eu ficava com um negócio dentro de mim, porque eu ainda não sabia. Ah, vai ser menino. Não, porque você tem cara de mãe de menino. Não, porque vai ser menino. Minha mãe e minha sogra, gente, eram as duas que ficavam na minha cabeça. Não, é menino. É menino. Vai ser menino. É menino. Ai, gente, teve um dia. Eu ia fazer já a revelação. Eu ia. Tava falando já com a assessora pra fazer. Tal. Porque eu queria muito ter esse momento. Gente, teve um dia que eu falei, não vou aguentar. Tava com o exame, né? De sangue, você pode fazer a partir da oitava semana. E eu queria segurar até as doze pra poder fazer. Contando pra vocês na rede social, tudo. Só que quando eu tava com dez semanas, meu nervosismo foi tanto, foi tanto, que eu não consegui segurar. Eu falei, quer saber? Eu vou no laboratório hoje. Fui e liguei pro meu marido. Olha, eu tô aqui fazendo o exame. Eu vou contar pra vocês. Foi tão engraçado. Aí eu fiz o exame lá. Aí o exame não saía na hora. Tipo, demorava tantas horas. Aí fiz o exame de manhã. Quando foi a tarde, eu ficava lá no computador toda hora, né? É, é... Ai, meu Deus, como fala? Esqueci. No site, tipo, a cada minuto, pra ver se eles tinham atualizado a página com o exame. Com o exame, nada, nada, nada. Quando eu vi que o exame tava pronto, eu liguei pro meu marido e falei, Amor, vem pra cá agora. O exame ficou pronto. Meu Deus. E eu fiquei assim, ó, super, sabe, ansiosa pra ele chegar. Aí ele chegou. Falei, abre você. Eu não quero abrir. Eu não quero ver. Aí ele abriu e falou assim, feminino. Eu falei, é menino? Aí ele, não. É feminino. É menina. Aí eu falei, ai, meu Deus, sei o quê. Fiquei super feliz. Óbvio, o mais importante é ter saúde e tudo. Mas, como eu sempre quis e eu já tava sentindo que era menina, foi tão maravilhoso. Eu acabei não fazendo o chá revelação porque eu não consegui segurar a minha ansiedade. E todo mundo achando que ia ser menino. Juro, foram pouquíssimas pessoas que acertaram que ia ser menina. Então, mamães, confiem no sentimento de vocês. E se vocês não conseguirem aguentar pra fazer o chá, gente, e daí? Vai, faz o exame mesmo. E aí uma coisa também que, meu Deus, acontece muito comigo. Eu perguntar assim, mas vocês pensam em ter outro filho? Gente, nem nasceu minha primeira filha ainda. Calma, né? Mas, uma curiosidade que eu acho muito bacana compartilhar com vocês é que eu já cheguei a pensar em não ter filhos, né? Eu e meu marido, a gente chegou a cogitar em talvez não ter. Porque hoje em dia é mais simples você não ter filhos. Por quê? Tava num momento de vida que a gente tava trabalhando muito, viajando muito. Então, a gente sempre falava, ah, se a gente tivesse filho, a gente não estaria fazendo isso. Ah, mas filho? Ah, mas será que a gente tem filho? Então, assim, a gente pensava em ter filho e também, às vezes, cogitava em, ah, será que é hora? Será que a gente espera? Será que a gente não tem? Então, assim, eu acho que hoje em dia existem muitos casais que pensam isso e que se questionam. Ah, mas será que a gente tem filho? Porque, assim, a vida a dois é tão mais simples, é tão mais dinâmica, é tão mais fácil. Óbvio, com um filho, gente, você vai adaptando. Com dois, você vai adaptando. Sempre dá um jeito. Sempre tudo fica melhor, com certeza. Porque é mais gente, é mais amor. Só que é normal e a gente chegou a pensar, assim, em talvez não ter filhos. Mas, assim, a gente pensava isso, a gente, não, não, vamos ter filho. Aí, a gente decidiu no começo do ano em ter filho e foi assim que aconteceu. Aí, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci agora, um assunto. E também, gente, uma curiosidade, até uma dica pra vocês. Uma coisa que eu fiz. Quando eu decidi começar a tentar, eu não contei pra ninguém. Assim, eu contei, acho que, pra duas amigas que eu tava tentando, que eu tinha começado a tentar. Mas, sabe aquele... E foi muito despretensioso. Fiquei um pouco, fiquei olhando o aplicativo e tudo. Tanto é que meu marido até falou pra mim. Desencana, porque os dois primeiros meses a gente não conseguiu. E aí, quando eu realmente desencanei, que foi no terceiro, foi quando a gente engravidou. Mas, eu não contei pra ninguém. Por quê? Eu nunca, gente, tanto é que a minha família, assim, foi uma surpresa. Porque todo mundo achava que ia demorar anos ainda pra engravidar. A gente já tava casada há quatro anos. E sempre, sempre, toda a confraternização de família. E aí? Vocês não vão ter filho? Porque a minha outra prima já tem filho. Uma outra prima mais nova já tá programando pro ano que vem. Então, assim, eu sempre falava, filho, imagina. Ah, não, imagina. Mó trabalho. Não, não quero agora. Não, mais pra frente. Então, assim, eu sempre fui aquela enrolona, sabe? Ah, não, 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 não. Enfim. Aí, quando a gente decidiu ter filho, eu não contei pra ninguém. Não contei pra mãe, pra tia, pra ninguém, pra prima. Ninguém, ninguém, ninguém sabia. Por que que eu decidi isso? Porque eu não queria que ficasse pressão. Ah, mas você começou a tentar já tem tanto tempo e ainda nada. Porque, assim, já é uma pressão pra mulher quando ela decide engravidar e, às vezes, não tá conseguindo. Né? Porque foi esses dois primeiros meses que a gente tentou e não conseguiu. Eu vi o como é ruim. Assim, imagina uma coisa que perdura por mais tempo e mais gente sabe, mais gente te pressiona. Ou seja, o meu conselho pra vocês é não contem pras pessoas que vocês estão tentando. Guardem pra vocês, pro casal, porque eu sei que a mulher, ela já se cobra, né? Já fica o mental dela se cobrando. E aí, quando der essa menstruação, você fala, ah, não deu. Então, assim, não espalhem pra todo mundo que vocês vão começar a tentar. Ah, não, ano que vem a gente vai tentar. Não conta. Deixa segredo, tá? Porque aí vai ser maravilhoso quando você contar, gente, tô grávida. O pessoal vai ficar com uma cara de surpresa. Então, foi isso que a gente decidiu. Não contar pra ninguém que a gente tava tentando e só chegar com a notícia de deu certo. É isso, essas foram algumas curiosidades que aconteceram comigo durante a gravidez. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, que isso é muito importante pra mim. Um beijo enorme.